que rolou uma mobilização da própria comunidade em busca da elevação da própria autoestima. Isso foi uma coisa legal, que muitos movimentos sociais, muitas lideranças se mobilizaram para tentar devolver essa autoestima para a comunidade. Olha, Bill, Cidade de Deus foi a segunda comunidade do Rio a receber uma unidade de polícia pacificadora, isso foi em 2009. De lá para cá, o que mudou? Melhorou, diminuiu a violência? Eu acho que, de um modo geral, estou perguntando para você, estou pedindo a você a sua avaliação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Gabi, primeiro tem uma diferença muito grande entre ocupação e pacificação. Ocupar as favelas, muitos policiais entrando, a favela está ocupada. Agora, pacificação, eu faço coro com o próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é o José Mariano Beltrame, eu entrevistei ele para o meu programa, que eu vou começar em breve no Canal Brasil, um programa de entrevistas, e ele falava exatamente isso, que ele espera que essa pacificação aconteça à medida que ele entra com a polícia, mas que outros tentáculos também governamentais cheguem juntos. Área social, educacional, saúde, sanitária, de emprego, de previdência, ele acha que esse emaranhado de coisas é que vai pacificar o local. Eu também concordo com isso. Agora, é inegável não enxergar a diminuição da violência, o número de disparos, o número de homicídios, o número de mortes, apreensões de drogas, de armas. Isso é inegável. Aconteceu mesmo. De fato. Você vai fazer um programa no Canal Brasil, um programa de entrevistas. O âmago da questão, o centro, o foco das suas entrevistas vai ser sempre o social? Não. Não? O que é? Não tem formato. O bagulho é doido. O bagulho é doido é de um trabalho seu antigo. Também, é de uma música. E é uma expressão também bastante usada no Rio de Janeiro, que pode identificar alguma coisa boa ou ruim. Por exemplo, o baile estava muito, o cheio do bagulho estava doido. O bagulho estava perigoso, a chapa estava quente, a bala comeu, o bagulho estava doidão. Então, a mesma expressão serve para ambas as coisas. E aí, como são 14 episódios nesse primeiro período, eu quis pegar 14 pessoas completamente diferentes. Mais pessoas que eu tenho algum tipo de admiração, tenho curiosidade, tenho vontade de conversar, algumas eu já conhecia pessoalmente. e outras não. Mas você vai ter um outro programa além desse? A gente tem já um nosso, que é a Natv Brasil, que é produzida pela Cufa, que é o Aglomerado. Nesse eu apresento junto com a Negra Giza, que é minha parceira, também repeira, do Rio de Janeiro. E aí a gente faz esse programa diretamente debaixo do viaduto Negrão de Lima em Madeireira. E aí aproveitamos uma pista de skate, que tinha sido doada pelo Chorão do Thiário Brau. Ele foi lá assistir e fez a doação de uma pista de skate. E aproveitou uma pista de skate e transformou-me no cenário. Programa Aglomerado. Aqui se celebra o que há de melhor na nossa cultura urbana. Aqui embaixo desse viaduto, vamos servir de ponte, aproximando as diversidades. Você que estourou na praça, porque você estourou nacionalmente, vamos avaliar dessa maneira. Você estourou nacionalmente no sentido de respeito pela sua batalha, pelo seu trabalho social, com o documentário Falcão, Os Meninos do Tráfico, não é? Exatamente. Você sobreviveu a esse tráfico por quê? Você também podia ter sido um menino utilizado pelo tráfico, não podia? Podia. Acho que o que me manteve distante e vivo foi o medo. É? O medo. Porque eu também, naquela época, a grande admiração que a gente tinha, hoje nem tanto, mas era o tênis, que era aquela dificuldade de comprar, as roupas de marca de surfwear, que era o grande chamariz da molecada. E só quem podia ter isso era o cara que estava no tráfico de drogas. Então eu também admirei isso em alguém do tráfico na Cidade de Deus. Só que naquela época, o Rabecão demorava às vezes 15, 24 horas para passar. E aquele mesmo cara que estava com aquele tênis bonito, aquela roupa legal, ele estava lá decorando o chão cheio de sangue. Ai, que horror. E aí eu ia comprar pão, voltava, ia para a escola, voltava, ia para jogar bola, voltava. E estava lá o exemplo na nossa cara. E aí eu tinha muito medo disso acontecer comigo. Apesar dos anseios também, mas o medo acho que foi o que me manteve vivo e me manteve um pouco mais afastado. Fez com que eu puxasse um pouco mais o freio de mão. A Cufa nasce a partir de que momento, de que necessidade? Na necessidade da gente dar um passo adiante. Porque a gente tinha muito domínio da teoria. As letras também falavam disso a todo momento. Mas acho que praticar o que a gente discursava, acho que era a nossa grande meta. Tudo isso começou por conta de um videoclipe, né? Um videoclipe da música Soldado do Morro. Minha condição é sinistra, não posso dar rolé. Não posso ficar de bobeira na pista. Na vida que eu levo eu não posso brincar. Eu carrego uma 9 e uma HK. Pra minha segurança e tranquilidade do morro. Cipá, cipá, eu sou mais um soldado morto. Que era uma música com a narrativa de um jovem em cima de uma laje. Primeira pessoa, falando dos seus anseios, das mazelas, da comunidade. E a gente quis fazer um videoclipe desse som. Então, pra fazer esse videoclipe, eu não queria botar atores pra atuarem nesses videoclipes. Aproveitamos as nossas entradas já nas favelas do Rio de Janeiro. E algumas outras do Sudeste. Chegávamos nos locais e explicávamos que tava um fim de fazer um videoclipe. Às vezes a gente demorava duas horas, Marília. Porque eu não queria reproduzir aquele negócio de Ah, vou fazer uma filmagenzinha qualquer. Não, você precisa saber o que é. Isso vai passar na televisão, vai pra internet, sei lá pra onde isso vai. Não tem fim. Então, quando eu sentia que havia uma acompanhação, a gente aceitava filmar. Mas os momentos mais legais não eram enquanto a gente tava filmando. Eram nos intervalos. Que as pistolas saiam da cintura, ia pra cima da mesa, o fuzil encostado na parede. O assunto droga saia de cena. A gente começava a falar de vida, sonho, futuro, amor, futebol, namorada, praia. E parecia que a máscara de monstro daquele cara caia no chão. E a gente pensando, eu e Celso, cara, as pessoas precisam ouvir esse depoimento aqui. Que talvez esse depoimento nos ajude a encarar essa questão da criminalidade de uma forma diferente. Talvez seja mais mobilizador do que o contrário. E a gente precisa atentar mais às causas. E não tanto às consequências. O videoclipe nos rendeu uma acusação de apologia ao crime, ao tráfico de drogas. Foi aí, eu sei dessa acusação. Então foi com esse videoclipe? Com esse videoclipe. Minha casa foi cercada, foi invadida. A Celso também teve a residência dele também vasculhada atrás de fita. Até que teve uma atividade na Rocinha. E aí, na época, o ministro da Justiça era o José Gregório. E a gente chegou com a fita, uma ação orquestrada. Foi até engraçado. Que ia ser exibido algum vídeo promocional da cidade do Rio de Janeiro. E a gente chegou com a nossa fita. Vamos assistir isso. Aí assistimos todo mundo, todos juntos, o clipe da música Soldado do Morro. Quando ele deu a declaração dizendo assim, ó, eu acho que isso aí não é apologia a nós. Isso daí é uma mazela da sociedade que a gente tenta jogar para debaixo do tapete. Acho que ele não cometeu crime nenhum, não. Aí a polícia parou de me perseguir. Então, depois dessa elucidação, a gente descobriu, cara, a gente não pode parar por aqui. A gente precisa fazer com que essa história tenha continuidade. E a continuidade foi o Falcão. Eu queria ter um amor de uma mãe, de uma tia, isso que eu nunca tive. Um amor de uma família para me dar as notificações para conversar. Ela estava lá falando, porra, vem conversar comigo, pá. Eu vou lá conversar. Eu nunca tive. Se eu tivesse uma família para conversar, eu não estaria nessa vida não. E a continuidade também, a pergunta começou na Cufa. Quando é que nasce a Cufa? É verdade. É muita coisa. E é nesse momento que vocês fundam a central única da favela? Sim, lá atrás, em 98, a gente começou a pegar parte dos nossos ganhos com o RAP. Compramos equipamentos, equipamentos que a gente sabia que iriam servir depois para as oficinas de audiovisual, que eram as oficinas que a gente mais queria poder produzir, né? Fazer com que quem está dentro da problemática aprenda a ser protagonista de sua própria história e não com a desvoete dela. E a gente sabia que uma forma de produzir isso, de fomentar isso, seria com esse tipo de equipamento. Só que a gente começou de forma despretensiosa, né? Achando que talvez a Cidade de Deus fosse o nosso ponto de partida e talvez ficássemos por lá. Pois a gente conseguiu chegar nos 27 estados. Virou grande mesmo. Muito bem. E aí, você já se declarou uma vez a favor das cotas raciais nas universidades. Continua a favor? Continua. Só que não é uma opinião seca. Só a favor, pronto e acabou. É uma opinião cheia de ressalvas, cheia de regrinhas. Posso te dizer? Pode. Então, assim, eu acho que as cotas, elas são importantes, mas elas têm que ser momentâneas. Tem muito cara da minha idade, com mais de 30, 30 e tal, beirando 40, que tem filhos, paga aluguel, tem que trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Não vai conseguir se dedicar somente aos estudos. Talvez as cotas sejam essenciais para ele. O que não quer dizer que a gente precise das cotas para o resto da vida e nem que vá pegar qualquer pessoa preta no meio da rua e jogar na universidade. Aí tem alguns dados interessantes que mostram que mais de 80% dos cotistas tiraram notas mais altas do que os não cotistas. E eu tenho três sobrinhos, eu não tenho filhos ainda, mas tenho três sobrinhos que moram na cidade de Deus, mas a minha condição permite que eles estudem em um colégio particular. E eles, provavelmente, eu acho que não vão precisar das cotas, porque eles vão poder concorrer em pé de igualdade com qualquer estudante para entrar nas universidades estaduais e federais. Estamos de volta de frente com o rapeiro MV Bill. Ô Bill, você chegou a fundar um partido político, PP Pomar. Acho que a gente só fala... Pomar. É assim, Pomar. Pomar. É uma cadeira. Partido Popular... É com... Pomar. Partido Popular, poder para a maioria. E, ao mesmo tempo, eu tenho a informação de que já levantaram a hipótese de você seguir uma carreira política, como profissional, e nem chegou a cogitar de. É verdade? Não, eu não... Teve uma festa que a gente fez na Cidade de Deus, era aniversário do Rio de Janeiro, tinha lá 20 mil pessoas, o Caetano era um dos nossos convidados. Caetano Veloso. Caetano Veloso, e ele lançou essa ideia lá no ar, né, sem nos avisar, a MV Bill para o Senado. Eu não curto a ideia, a princípio, e na época, pô, a maior galera gritou, é isso mesmo. E a Cufa encomendou uma pesquisa para um órgão que eu não lembro o nome agora, mas é renomado lá do Rio, e deu que mais de 2 milhões de jovens... Botar de um em você. ...numa candidatura que não existe, que sequer foi cogitada. Para mim foi muito bacana saber que a gente ainda tem esse tipo de comunicação com a juventude, tem essa credibilidade. Acho que o Senado é um cargo majoritário, que precisa, assim, de renovação, novas caras, novas ideias, mas acho que não sou eu que vou trazer essa renovação, não. Tem outras pessoas que eu acho que estão se preparando. Porque você não tem vocação para isso. Não, acho que vocação política eu tenho muito, mas eu acho que eu contribuo mais de forma partidária do que politicamente partidária. E o que é o Pomar? Pomar era, no início, antes até da Cufa, a gente já tinha essa necessidade de organização, porque eu sempre fui muito convidado, muito cogitado por partidos, muito assediado a ser candidato ou fazer parte de algum núcleo de algum partido. Olha, olha, no nosso partido a gente tem um núcleo dos pretos. Olha, no nosso partido a gente tem ali a sala racial. Eu sempre fui chamado para compor esses núcleos, esses nichos. E o Brasil é multirracial, mas tem uma maioria de afrodescendentes. que eu acho que, pelo quantitativo que a gente tem na população, a gente não tem que ter um núcleo, uma salinha. A gente deveria ter um partido nosso. Então a ideia era fomentar isso. A gente teve várias pessoas importantes, bacanas, junto com a gente, Dodô Nobre, Igreja Cibrandão, até o falecido Tim Lopes, que frequentou duas reuniões nossas. Mas as dificuldades e as burocracias para criar um partido político no Brasil são muito grandes. Aí a gente já encontrou na Cufa uma forma de também se organizar politicamente, de forma apartidária, sem precisar fazer alianças corporativas, e de uma forma que a gente tenha mais liberdade para trabalhar. Quando você falou assim, nós somos muitos para cabermos numa salinha, denunciando de alguma maneira um preconceito. Sim. Um preconceito mesmo, né? Você já sofreu preconceito pessoalmente em algum momento? Com esse tamanho todo? Já, muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Já respondeu no tapa também? Não, não. Esse é o poder da oratória que eu consegui através da leitura, que eu estudei pouco, né? Parei de estudar muito cedo. Em quê? Na quinta série. Depois voltei a estudar até a oitava, e quando eu ia entrar no primeiro ano do segundo grau, estava já tomado pela militância, pelo hip hop, eu não conseguia mais voltar. E também comecei a me achar meio autossuficiente, não preciso mais saber de nada. Mas a leitura me deu um poder de oratória e de defesa que foi muito maior do que o poder da porrada, da briga, que eu já briguei quando era moleque. Mas depois do hip hop, raríssimas vezes, assim, que eu me estressei, assim, que pudesse ter alguma coisa física. Mas sofreu o preconceito? Várias vezes. Depois do hip hop e depois do sucesso também? Agora, há pouco tempo. O que aconteceu? Basta não me conhecer, sem pedido de entrar no lugar, porta fechar, segurança vira atrás. E aí, depois que descobre que eu sou o Bill, as coisas mudam completamente. O que continua uma forma de preconceito, porque famoso pode. Famoso pode. E eu não me iludo, assim, com o tipo... Lógico que eu fico feliz quando sou bem tratado, mas eu não me iludo com o tipo de tratamento que recebo, achando que qualquer...